Tem riqueza chegando na sua vida. Vamos ver que riqueza é essa? Respira fundo, se concentra. Você está no Clarividência Online e essa riqueza que está chegando em sua vida, meu amigo e minha amiga, nossa, me fala sobre riqueza de intelecto, tá bom? De conhecimento, daquela riqueza que ninguém pode te usurpar e te tirar. E ela pode te abrir portas. Me vejo aqui, vejo aqui um contato de alguém do gênero masculino, tá bom? Chegando até você. É como se você participou ou esteve num ambiente de algo que fracassou, que faliu. Eu não vejo que você era agente que faliu, mas é como se fosse, ah, eu trabalho numa grande empresa e a empresa fechou as portas, entende? E aí eu vejo aqui alguém chegando até você pelo seu conhecimento e te trazendo uma proposta, tá bom? Então a riqueza aqui sim é de conhecimento e material. Você não vai ficar desamparada por muito tempo. A espiritualidade vai trazer pra você uma boa e grata oportunidade. Não vai haver aperto. Pode ser que nos próximos meses não haja, né, aquele dinheiro sobrando devido à necessidade de pagar certas questões pontualmente. Mas, logo mais, com conhecimento e com a proposta dessa pessoa, você começa a se encaixar em estabilidade novamente. E aí E aí